Vamos lá, começando aqui com o Helix 3 Deixa eu voltar lá no tema Então a gente tem uma aba aqui chamada Layouts Onde você tem aqui uma estrutura que você consegue construir as suas seções e as suas colunas As suas próprias posições dentro do seu Template Isso é uma funcionalidade que muitos desenvolvedores passaram a usar o Framework Template Porque eles passaram a ter mais flexibilidade na hora de construir os seus Layouts Porque os Templates geralmente eles vêm com as posições fixas Então você não consegue modificar aquelas posições A não ser que você vá lá no código e mexa Então essa modificação das posições em nível de interface Facilitou muito a vida dos desenvolvedores de Templates Principalmente para a CMS Então aqui os Frameworks eles implementam esse sistema de Layouts Onde você consegue trabalhar aqui drag and drop e criar suas próprias posições em nível de interface O Helix 3 ele trabalha esse sistema de Layouts no conceito de seções Então você consegue aqui adicionar Cada linha que você adiciona é como se fosse uma seção E dentro de cada seção você tem aqui as pré-definições e tipos de colunas que você quer Além de você customizar a pré-definição que você não achar aqui Você consegue vir aqui e colocar os valores Lembrando que sempre ele trabalha com o sistema de 12 Que é o sistema padrão de Grid comum Padrão não, comum de Grid que a gente utiliza Em cada seção tem as suas configurações Então aqui geralmente ele trabalha com background Algumas outras configurações de link De espaçamento interno e externo Enfim E cada seção que você adiciona você também tem a possibilidade de estar removendo Também tem as configurações por coluna Que você define aqui a posição Que você quer Trabalhar essa coluna Então quando você colocar um módulo Para o top 1 Então esse módulo ele vai aparecer Dentro dessa seção Nessa coluna Ele tem uma limitação Que é por exemplo Você não consegue criar Como ele é As seções é como se fossem linhas Então ele perde o conceito de linha Então você não consegue por exemplo Criar duas colunas dentro de uma seção E uma linha pegando 100% Dentro da mesma seção Que impossibilita por exemplo O compartilhamento de backgrounds Se você quer que essas duas colunas Tenham o mesmo background Que é por exemplo A seção de baixo Essa linha aqui Fica um pouco mais complicado Pois as seções são diferentes Se tivesse a possibilidade de colocar a linha Juntamente com essas colunas Ficaria mais fácil Porque você colocaria o background Na seção Então as duas colunas E as três colunas Nessa disposição Conseguiria compartilhar Esse background No Gantt 5 Isso já é mais flexível O sistema de layout É como se fosse Um page builder mesmo Com o conceito de particles Então você consegue fazer Muita coisa Vamos vir aqui no componente Gantt 5 E aqui na aba layout Então a princípio ele tem três áreas Que a primeira aqui seria Você consegue customizar o layout Por estilo Você consegue escolher o estilo Diretamente aqui Que você quer trabalhar Tem a área aqui dos particles E aqui a área de load Onde você consegue carregar Um loadline já construído anteriormente Ou um present pre-definido Esse present você pode configurar ele Em nível de arquivo Do tipo IAML Você configura todo o arquivo IAML Com as posições E quando você salva Ele vai aparecer aqui Para você Selecionando Para criar As suas posições Customizadas Então no Gantt 5 Ele trabalha já no conceito de linhas Em vez de conceito de seções Então você não consegue Por exemplo Aqui no Gantt 5 Criar outras seções Em nível de interface Você teria que criar nesse arquivo IAML As seções Mas você consegue criar as linhas Então você vai adicionando E vai colocando O conteúdo Nas linhas Então você já consegue Por exemplo Criar 3 colunas E uma linha Por exemplo Em 100% abaixo Colocando um background Por exemplo Nessa seção Você consegue compartilhar O background Entre todas essas Essas colunas E aqui também Você tem um Um parte Que chama Model Position E tem também O Model Instance O Model Position Quando você Coloca aqui E adiciona um nome Para ele Nessa Key E salva O Joomla Automaticamente Já reconhece Essa posição Então as posições Elas são mais Ainda mais flexíveis Do que lá no Helix 3 Então você consegue Criar nomes De posições Quando você Colocar um módulo Diretamente No Joomla Na predefinição De posições Quando você Coloca a posição Já vai aparecer Para você O nome da posição Que você definiu Usando esse Model Position O Model Instance Já é você Conseguir colocar Um módulo já existente Que não tem uma posição Mas você consegue Puxar o ID Desse módulo Então Tanto que você Consegue Diretamente por aqui Ele vai te dar A lista de módulos Você tem uma pesquisa Que você pode fazer E ao selecionar Um módulo Ele grava o ID Então independente De posição Você não precisa Ter a posição Específica Gravada Do Joomla Para esse módulo Aparecer para você Simplesmente Com esse Módulo Instance Simplesmente Você consegue Já utilizar O módulo Dentro Do seu Layout Certo? A qualquer momento Você pode também Fazer essa transferência De De coluna De uma seção Para a outra Usando o drag and drop E mudar também O tamanho Lembrando que ele não tem A predefinição De colunas Como tem lá no Helix 3 Que você escolhe lá Algumas colunas Predefinidas Aqui você tem que Fazer essa Predefinição Manualmente Ou fazendo Nesse arrasto e solta Ou então Nas configurações De cada coluna E predefinindo Aqui no bloco Na seção de bloco A porcentagem Que vai ter aquela coluna Além das configurações De coluna Também a gente tem As configurações De seção Ok? Passando agora Para o nosso último aspecto Comparativo Que é Documentação E suporte Que é Um No 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 Obrigado.